Tinha um cara que queria colocar o nome do filho dele Que nasceu Tava com 9 meses A mulher Quero registrar meu filho aqui, o nome dele é Edson Aí falou assim, não pode O bebê primeiro tem que nascer Aí falou assim, então tá bom Aí o bebê nasceu Aí ele foi no cartório Falou assim, esse aqui é meu bebê, se fosse que não podia Agora ele nasceu, eu quero registrar meu filho Tá bom, qual que aconteceu o nome dele? Pelé Mas não era Edson? É, Edson era antes do nascimento É É honesto, né? Rolou alguém pensando bastante É honesto, é honesto Não é ruim, vai É que é o nome do Pelé, entendeu? Sim, eu sei, Edson Nascimento do Arantes Pelé depois do Nascimento É, Edson era Achei interessante essa Mas vamos falar, quando você veio aqui da última vez Tu tava mais afiado Eu ri mesmo, genuinamente De várias piadas que você fez Lembra? Lembro, mas será que Você tinha usado alguma coisa? Não Sei Mas não, mas Não Sei Não, nada que Tá bom Murilo Baez mandou 15 reais Falou Mandei minha previsão do que será esse episódio no Atos do Tony Melhor podcast já feito Vou rever várias vezes todos os episódios Faz isso, cara Obrigado É o que vai sobrar Vai ser igual Chaves, né? As memórias que a gente teve aqui As memórias que a gente tá tendo nesse momento E amanhã Que uma triste E amanhã Você vai botar no horário que você costuma ver esse podcast pra ver E você vai ver uma coisa Que não é podcast É totalmente inesperado Totalmente inusitado Nem a gente sabe direito Que você vai ver Porque amanhã é o futuro, né? E no futuro já passou muito tempo Já dei as dicas pra você Quem é inteligente já fez bora Chega de dica, né? Chega de dica Chega de dica Esse programa vai virar Chaves Porque o Chaves não pode passar mais, né? Então, vai ser eu Thales mandou 5 reais Falou A Globo comprou vocês A Globo não tem dinheiro pra comprar Eu acho que eu vou me vender pra Globo lixo Acho que tá louco Red Gol É, porra Eu só Só se for a Band lixo Record lixo Mas agora Globo lixo, não Aqui, ó Por que que a gente terminou? A Karen mandou 10 reais Falou Eu espero que esse realmente seja o último venho Eu já perdi muito tempo de vida ouvindo o Bento falar merda E... E... Cara, talvez isso seja coisa que você precise ouvir E tá aí com uma resistência E aí se chama de merda Sabe quem disse isso? Dribbles Isso é de quem faz terapia, hein, Bento Isso é de quem faz terapia O que? A frase que você citou É, claro, porra Isso é coisa de terapia Eu gosto de roubar muitas frases de vários lugares Qual foi a última coisa da Globo que vocês assistiram? Qual foi a última coisa da Globo? Algum daqueles cantores mascarados A gente falou Aquelas pessoas Fantasiadas Jornal Nacional Ah, Jornal Nacional, isso Eu tento assistir Estou tentando lembrar Cara, foi de espontânea vontade Isso é o que eu tava na casa do meu sou Ah, não, foi de espontânea Ah, então, sei lá Cara, eu acho que o meu foi o Avenida Brasil Clássico Você não viu o Big Brother? Ah, eu vi Puta, eu vi o Big Brother Vai começar o outro Big Brother agora Tudo que eu vi de Big Brother foi o Bento que me mandou Que teve uma época que ele não se comunicava comigo Ele só mandava vídeo do Fiuk chorando Era só isso que ele me mandava Não falava nada Mandava Ah, porque eu sou hétero Como que era você não tem que dar cor? Como que era da cor? Você tirou minha cor, não era? É, sei, sei Era alguma coisa assim Não me lembro, desculpa Todas as pessoas que eu odeio ganham o Big Brother Eu não assisto mais o Big Brother Você odiava a Juliette? Toda a gente chegava no final Eu tinha preguiça demais Juliette Manu Gavassi Manu Gavassi ganhou? Rafa Kalimann Não, ganhou não Mas ela foi pra final Foi entre as três Aí ganhou até uma Nunca ninguém um cara papaca Nunca ninguém um Alguém me empresta a senha do Globoplay Pra poder assistir Marighella? Eu jamais assisti Eu assisti Marighella, hein? Vocês assistiram? Eu queria assistir Não, porque eu não gosto de ser a nossa não Porque a gente vai descobrir o que ia acontecer no resto O Marighella quem ia fazer era Manu Brown Vocês sabiam, né? Sim Ah, é? É, ele chegou a fazer a preparação de elenco A Fátima Toledo Ele desistiu Ele desistiu por quê? Fátima Toledo É, por causa da Fátima também? Ele não aguentou a pressão Eu vi o... Mas acho que não é que ele não aguentou a pressão A Fátima Toledo, ela é preparadora de elenco E ela tem um método de preparar os atores De uma maneira meio... Ela vai pra parte física mesmo Então assim, era um cuspindo na cara do outro Batendo na cara do outro E o Manu Brown, eu acho Os negros pelados também, um na frente do outro É, e o Manu Brown, ele não é ator, né? Ele vive isso Nem acho que todo ator também gostaria Ele falou pro... Todo filme que o Tom Cruise faz, ele passa por essa preparação Ele falou pro diretor do filme Como que é o nome do diretor? Wagner Moura É, o Wagner Moura Que os shows também impediu ele de fazer Porque ele vinha virado de show Pra poder fazer as cenas E não dava Cansado Cansado Mas seria bacana o Manu Brown atuar Uma preparação assim Da galera guspindo a sua cara Não desse tipo Mas eu fiz com a Fátima Toledo Você fez? Não com ela exatamente Mas com o grupo dela Eu nunca vi a cara dela Você apanhou na cara? Eu ia dizer umas boas verdades pra ela Eu ia dizer nada Mas eu não fiz com ela Sacou? Você não faria não? Fátima? Assim, chegou agora Sei lá Cara, vai ter tropa de... Quatro? Quatro Esse era o meu sonho Sabia? Tipo, o meu personagem Inesperadamente volta com o principal Igual naqueles filmes que tem O personagem se não dá nada Faria, claro E preparação do Fátima Toledo Principalmente se pudesse É, é isso mesmo Eu gostaria de fazer curso Com a Fátima Toledo também Quem não gostaria? Você ia tirar em traficante Ou em político? Qualquer um, irmão Se Deus escolher Quem vai pro céu Não vai subir ninguém Não vai subir ninguém Na cara não Pra não estragar o velório Tá bom Ó, o Pabio Gurgel Mandou cinco reais pra você Ô, meu amigo Como o Bento consegue assistir A sessão no cinema Sem sair pra fumar? É verdade Uma pergunta Por isso, eu não vou muito mais Em cinema Em uma época Eu não tenho orgulho disso Mas eu, é Levava o vape, né E fazia assim Bem pouquinho Pra fumaça não aparecer Pra as pessoas E dava uma deschavada E não tocava o alarme? Não, porque Era vapor, né E era muito pouco Eu não chegava nem a subir Era só pra dar uma Uma seguradinha Mas eu não sou Eu viajo de avião Viajo de... Mas se for 17 horas Uma Tailândia deve ser Dá, dá Eu não... Dá? Você não consegue ficar Duas horas aqui Vai no banho do avião Mas é porque aqui A possibilidade me é apresentada Se eu não tivesse a opção Entendi Eu vou ter que sair rapidinho Se eu não tivesse... Ele tá falando Enquanto ele vai te fumar É, chegou É que ele se sente em casa Uau Nossa Eu tava assistindo Um corte aqui Você também tava vendo? Se você quiser ver Mais cortes como esse Se inscreve aí No nosso canal de cortes Porque senão Me disseram aqui Que vão sequestrar O Bento Ribeiro Peraí Eu? Eu? O Bento Ribeiro Peraí 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 Peraí